Música 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 O destino do estúdio, sem divertidas, sem inconsciência, sem descoberto! A stala, a stala, a stala, a stala! Oh! Bravo! Gira, assim! Um, prazer! Imi e minha gente! Lula! Parazer! Tira! Põe! Tira! 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 Braaao! Tira! 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 Bom, 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 bom. 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 Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom.